A TV Estadão recebe o jornalista e apresentador de TV Marcelo Taz. Como todo mundo sabe, ele é o âncora do programa CQC, também é o autor do blog do Taz. Está aqui para conversar um pouquinho com a gente, né Taz? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Para começar, eu queria saber uma coisa. Você tem essa marca desde sempre, que é juntar um lado de humor com um lado sério e sempre tentar levar uma informação, mas de uma maneira divertida. Eu queria saber se isso vem com você desde sempre ou se no seu caminho você foi encontrando esse... não sei. Eu já nasci com esse defeito. Já foi desde sempre, então. Efeito de fabricação. É engraçado isso, porque o meu primeiro trabalho profissional foi um repórter, o Ernesto Varela, que era um repórter ficcional que misturava jornalismo com humor, né? E talvez até pela dificuldade que eu tinha de fazer jornalismo. Eu não sabia e por não saber, acabei fazendo desse jeito torto, digamos assim. Já foi o seu primeiro trabalho? O primeiro trabalho na vida, assim. Eu estava saindo da faculdade e um grupo de jovens, rapazes, a gente fundou uma produtora, Olhar Eletrônico, e um dos fundadores, o Fernando Meirelles, que era essa figura ícone do cinema mundial, junto com vários outros. Antônico Mello, que está lançando o filme agora. Antônico Mello, que está lançando o Vips, o Paulo Morelli, que já fez várias coisas no cinema também, Marcelo Machado, Beto Salatini, enfim, um grupo, Renato Barbieri, vários documentaristas, enfim, pessoas que estavam fazendo, Dario Viseu, que está na Fundação Roberto Marinho, enfim, um monte de gente, uns 30 moleques, 20 a 30 moleques. A gente começou a fazer vídeo usando essas câmeras, que hoje você vê em todo canto, e começamos a publicar aquilo, não tinha onde publicar, não tinha YouTube, e aí a gente precisou esperar a TV Gazeta nos convidar, e a gente começou a fazer TV na Gazeta. Ali mesmo eu já comecei a fazer o Varela, e depois fiz, durante muitos anos, esse tipo de jornalismo com humor. Eu acho que essa que é a chave do meu DNA, vamos chamar assim, e que é a chave do CQC, onde eu estou hoje. Hoje, mais cedo, aqui no Estadão, a gente estava conversando, você falou que ouviu de uma pessoa que... A pessoa não tinha mais interesse por política, voltou a ter interesse, porque viu no CQC, e a partir daí voltou a assistir o noticiário comum. O que você acha disso? Você acha que a TV hoje em dia está subestimando a capacidade crítica dos espectadores? Olha, antes de tudo, eu acho uma grande irresponsabilidade alguém se informar pelo CQC. Se você estiver se informando só pelo CQC, não faça isso, é bom você ter outras fontes também. Mas eu acredito que o CQC, ele justamente não subestima a capacidade crítica do telespectador. E eu acho que por isso que muita gente acompanha política, acompanha até esporte, futebol e até o mundo do showbiz, das celebridades, pelo CQC. Porque eles notam uma certa ironia, um jeito de olhar para o Brasil e para as coisas todas, de uma maneira crítica, ao mesmo tempo bem-humorada, ao mesmo tempo respeitosa, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre luta para manter no programa, e até acreditem preocupada com o jornalismo. A gente tem jornalistas na equipe que garantem que o protesto já, por exemplo, seja um quadro de denúncias baseadas em apuração rigorosa e etc. Que um interesse, né? Ver a pessoa, primeiro, de um jeito divertido, talvez conversando até com um político sobre uma enchente e tal, você fala, poxa, foi tão grave assim esse enchente, deixa eu ver o que aconteceu. Talvez o CQC traga o interesse e depois a pessoa busque uma contextualização em outros veículos. Exatamente. Eu acho que toda vez que você procura contar uma história com humor, você se obriga, primeiro, a destrinchar aquilo, olhar aquilo de uma maneira de fora. Quer dizer, deixa eu ver que enrascada que esse cara foi se meter, você já tem uma visão distanciada do negócio. E depois, o humor te obriga muito a ir direto na ferida. O humor vive do conflito, da gente não conseguir entender o mundo, da gente cair, levantar, da gente ser ridículo. É uma atividade muito difícil para o ser humano. A gente está sempre procurando ser bonitinho, se levar a sério, caprichar na maquiagem, no visual. A gente tem medo do ridículo. E o humorista, ele sempre resvala no ridículo e, às vezes, cai, inclusive, para o lado de lá. E quando você mistura isso com o jornalismo, aí é que a coisa solta a faísca, porque o jornalismo depende muito da credibilidade, da seriedade de tratar aquelas notícias. Então, o que me interessa justamente é esse conflito, assim, como contar uma notícia com humor. Eu acredito que essa mistura é que interessa para o telespectador. Você tem vontade de voltar a ter um personagem, juntar esse seu lado, Ernesto Varela, com alguma coisa nova no CQC? Ou não? Está feliz de âncora? Eu acho que, no CQC, já tem problema suficiente, tem pepino suficiente para mim. O trabalho ali de âncora e também de participar do editorial do programa, de toda a preparação do pós-programa, quer dizer, o efeito que causou aquele programa e como que a gente vai continuar aquela cobertura. Enfim, tem um trabalho grande aí de amarração, digamos assim, editorial, até ideológica, vai, de defesa ideológica do programa, que é muito árduo. Agora, tem um monte de outros personagens que acabam me perseguindo. Então, eu estou fazendo o Plantão do Taz, que é um projeto para criança no Cartoon Network. Que é um projeto pequeno, comparado com o CQC, mas que me dá muito trabalho e também me dá muitas alegrias. Eu estou aqui dentro do Estadão hoje e já fui abordado por vários pais, cujos filhos de dois, de cinco anos, são telespectadores do plantão e não do CQC. Talvez até venham a ser do CQC, mas eu sempre tive a sorte de viver, enfim, fazer várias coisas e, finalmente, eu acredito que essas coisas começam também a se encontrar. O cara vê o CQC, tem um filho que vê o plantão e navega no meu blog e me segue no Twitter. Então, parece que, finalmente, aquela minha vida caótica começa a fazer algum sentido por causa da internet. Sou muito agradecido à internet. Obrigado, internet, se você estiver me ouvindo agora. Vamos falar um pouquinho aí dessa questão da internet. Você tem o blog, é muito ativo no Twitter, agora inventou o CQC 3.0. Isso. E fala um pouquinho aí desse feedback que você gosta de receber das pessoas. Olha, eu acho que todos nós, profissionais, mesmo que não sejamos jornalistas, a gente hoje vive uma pressão do cara que está do outro lado. Se você vende sabonete, o seu sabonete vai para o supermercado e ele pode começar a ser criticado imediatamente nas redes, no Twitter, no Facebook, onde quer que o consumidor esteja. E, para o jornalista, para os comunicadores, eu acho fascinante a época que a gente vive. Porque o cara que estava calado, ele começa a ser um ombudsman do seu trabalho, ele critica, sugere, corrige, entendeu? Ele pode te dar outras ideias, ele pode derrubar ideias ruins suas. Você não perde tempo fazendo besteira sem ter ninguém assistindo, você entendeu? Eu acho fascinante essa época que a gente vive se a gente tiver paciência, sabedoria e tranquilidade para ouvir o que chega do lado de lá. Para quem faz televisão, é uma tremenda novidade. Na televisão, a gente ficava só falando e agora o cara da poltrona começa a obrigar a gente a ouvir. Para você que viveu essas duas fases, deve ser bem gostoso. É muito legal. E, para os jornalistas, eu acho que é um momento difícil também, quer dizer, de adaptação a uma nova realidade. O leitor, que era um cara que também ficava só lendo, agora começa a falar, a escrever, a fazer valer a opinião dele no mesmo nível que a opinião do jornalista está aqui e os comentários do leitor agora estão juntos ali. Ou estão num blog do leitor que, às vezes, começa a dar mais audiência que o blog do jornalista. Uma amiga minha me falou isso há pouco tempo. Ela falou que tempos são esses em que a gente lê comentários no jornal e notícias em blogs, em redes sociais. Não é muito legal. No encontro que a gente estava aqui hoje no Estadão, eu acho que eles não vão ficar bravos de eu revelar. Um colega jornalista que estava conversando comigo, falou, bom, meu filho é santista como você e queria saber a notícia do Zé Love, se o Zé Love ia sair do Santos ou não. Então, eu perguntando para ele, o cara é jornalista, o filho falou, peraí, papai, já vou descobrir. Foi num blog de um moleque, blog de futebol. Ele falou, não, papai, o Zé Love não vai sair do Santos. Então, a gente estava conversando disso. Hoje, para essa geração que já nasceu digital, as fontes de informação são muito variadas. Agora, é importante a gente saber que continua valendo credibilidade. Quer dizer, o filho dele confia naquela fonte. Ele foi categórico. Falou, o Zé Love não vai sair do Santos. Confia. E estava certa a informação, pelo menos até esta semana o Zé Love continuou lá. E depois, ele tem familiaridade, ele gosta daquela linguagem que aquele blog está falando com ele. E este blog poderia estar aqui dentro de uma redação também, de um veículo grande, qual é o problema? Ou de um veículo de uma televisão. O que eu acho bacana é isso. O que eu acho bacana hoje é isso. Essa geração digital, ela se identifica direto com as fontes de informação e se sente dona, se sente com autoridade para te corrigir, para te criticar. Eu acho muito mais saudável esta era que a gente vive agora do que a era anterior. Legal. A gente pode ficar aqui conversando a tarde inteira sobre mil assuntos, mas infelizmente nosso tempo é curto. Quero agradecer sua presença aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.